Próxima parada, estação, estação, entrevista. Nós estamos passando por um momento de pandemia de coronavírus, mas a epidemia da dengue também preocupa. Dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina apontam que há 26.926 focos do mosquito Aedes aegypti em 190 municípios do estado. Nós conversamos agora com o gerente de zoonoses da DIV, João Fuch. Boa tarde, João. Esses números são referentes a 29 de dezembro do ano passado e 12 de setembro desse ano. Os números preocupam em comparação com o ano passado. Como é que está a situação de Santa Catarina? Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Realmente os números aumentaram bastante comparado a 2019. E acho que isso é importante a gente estar lembrando, né? A gente está falando, claro, que temos uma doença nova no estado, que faz com todo o coronavírus, mas a gente não pode esquecer das demais. E uma delas é dengue. A gente viu, então, nesse ano de 2020, com o dado agora até a metade de setembro, que o número de focos ultrapassou, quase chegando a casa de 27 mil focos do Aedes aegypti em 190 municípios do estado. Isso é um aumento de 27% comparado a 2019. E foi essa situação que gerou cenário, gerou as condições para que a gente tivesse transmissão de dengue nesse ano de 2020 também. Quanto de porcentagem a gente teve aumento dos casos de cidades infectadas e cidades que estão aí com a epidemia de dengue? No ano passado, a gente teve uma transmissão em 20 municípios do estado, sendo que três tiveram epidemia. Esse ano, nós tivemos 52 municípios registrando transmissão local, o que a gente chama de casos autóctones. O caso autóctone é aquele caso que foi contraído localmente, em algum município de Santa Catarina. Então, nós tivemos 52 municípios nessa condição, ou seja, registrando casos. E desses 52 anos, eles chegaram ao nível de epidemia. A epidemia, quando a gente considera que é uma incidência maior do que 300 casos de cada químio habitando. Ou seja, tem um número significativo de casos no município. Quando a gente fala número de casos, nós temos mais de 11 casos confirmados de dengue no estado. A grande maioria, mais de 90%, 96% mais exato que um caso de transmissão local. E quando a gente olha para o ano passado, a gente tinha aí, nesse mesmo período do ano, em torno de 1.600, 1.900 casos. Então, a gente vê que foi um aumento considerável de casos, comparando 2019 para 2020. Aqui no Vale do Itajaí, município de Bombinhas e de Navegantes, estão entre as cidades com epidemia de dengue. A gente falava sobre coronavírus, mas quais são os sinais e os sintomas da dengue? Isso, tem algumas características. Uma delas, a maioria dos casos vão ter febre alta. Uma febre aí na casa de 38, 39 graus Celsius. Aparecem também dores de cabeça, dores no corpo, dores atrás dos olhos. Podem aparecer manchas pelo corpo. A pessoa fica prostrada, ou seja, fica muito debilitada por causa da febre, dos sintomas. E acho que uma diferença do coronavírus é que a gente não vê na dengue os sintomas respiratórios. A gente vê todos esses sintomas, mas não vê os sintomas respiratórios. A gente está falando de dengue, uma doença que pode evoluir para gravidade. Então, as pessoas que não recebem atendimento precoce, elas podem evoluir para óbito. Então, é importante que se a pessoa tem os sintomas da doença, procure imunidade de saúde. Até porque, eu reforço para os ouvintes, alguns medicamentos podem agravar o quadro. É importante que não se auto-medite, que procure imunidade de saúde. E aí, como orientação, a pessoa tem sentido importante já se hidratar. Ou seja, tomar bastante líquido, já antes mesmo da procura não ser líquido. Aí, ali no serviço de saúde, vai ser aceita essa orientação. E evitar tomar medicamento, porque alguns podem contribuir para uma evolução desfavorável do quadro. Aquelas recomendações que a gente sempre fala, de cuidar com o acúmulo de água nos locais. João, mesmo com a pandemia, os programas de combate à dengue seguiram com as vistorias, com as orientações, com os cuidados nas casas dos munícipes. Mas, mesmo assim, tivemos esse aumento. Exato. A gente, quando a gente fala de dengue, a gente está falando de uma doença de transmissão vetorial, por um mosquito, que no caso é o Edirigit. Diferente do coronavírus, nós não temos transmissão de pessoa para pessoa. Ou seja, a gente viu casos porque tinha mosquito. E isso, porém lembrado, o mosquito se reproduz em locais de água parada. Então, a gente tem um esforço aí dos municípios, da Secretaria do Estado da Saúde para visitar os imóveis. O trabalho não foi paralisado. A gente continua aí, durante todo esse período, com as atividades de prevenção, de controle. Mas, cada um precisa fazer a sua parte. E aí, a gente lembra. Ou seja, o mosquito se reproduz em locais de água parada. Então, a gente tem que eliminar. Às vezes, são pequenos recipientes que a gente não dá bola. Está lá acumulando água. Acho que não é um problema. Acho que, ah, na minha casa não tem mosquito lá do Egito, mas ele pode chegar. A gente vê aí que muitos municípios registraram já a presença no escândalo do Egito. Então, é importante eliminar. Tem que prevenção para, desde pequenos recipientes, um potinho de planta, um balde que está lá esquecido, um potinho acumulando água. Então, eliminar esses locais. E não esquecer dos locais maiores também, que não estão na nossa rotina do dia a dia. Uma calha que não tem um caimento adequado, que tem um tupido. Pode servir de criador para um mosquito. Uma caixa d'água que não está tampada corretamente, pode servir também. Então, é importante olhar para esses locais, adequar eles. Porque essa continua sendo a melhor estratégia de prevenção para a DEM, que a gente tem visto no estado de 2020. A gente também podia estar falando de febre de chikungunya, de bucavírus. E também são doenças presentes na população do Egito. Então, se a gente previne ou evita o mosquito de ser produzido, a gente consegue reduzir o risco de detransmissão dessas doenças no estado novamente agora, nessa próxima temporada que se aproxima. Os cuidados devem ser contínuos. Gerente de zoonoses da DIV, João Fucke, obrigada pelas informações. Um bom final de semana. Obrigado também pelo espaço. Um bom final de semana a todos. Menina Play, pra você ver o que ouve. Muito mais que música, muito mais que informação, muito mais gostosa de ouvir.